A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Essa manhã a gente desencadeou a Operação Strike, composta por policiais civis e militares, policiais civis aqui da região de Camacuã e da Delegacia de Tapes, onde foram cumpridos cinco mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão. Essas prisões são resultado de algumas investigações realizadas aqui pela Delegacia, dentre elas de crimes de latrocínio que ocorreram nos últimos meses e crimes de roubos. No dia de hoje a gente conseguiu efetivar a prisão de três indivíduos, dois deles já se encontravam recolhidos. Um, a gente conseguiu capturar durante a operação e dois, então, ainda seguem foragidos. Foi surpresa o fator policial poder abordar esses suspeitos e se envolver em envolvidos? Sim, foi surpresa. A gente preparou de forma a operação para tentar localizar eles de forma que eles fossem surpreendidos. Infelizmente, dois ainda, justamente, por já estarem envolvidos com a criminalidade, eles acabam se escondendo, enfim, procurando locais onde eles não possam ser encontrados. Mas, durante o dia de hoje, a gente segue nas buscas e, posteriormente, a gente espera que, talvez, ainda hoje, a gente consiga localizar esses indivíduos que não foram capturados durante a operação, durante a manhã. De que forma é possível que a comunidade colabore para a localização desses indivíduos que ainda não foram presos? A gente vai estar divulgando os nomes e as imagens desses indivíduos. E, se a população tiver qualquer informação, a gente pede que ligue para a Delegacia de Polícia, ligue para a Brigada Militar. Por isso, essas pessoas são criminosas de grande periculosidade, se envolveram em crimes graves, crimes de latrocínio, que é o crime mais grave que a gente tem dentro da nossa legislação. Então, eles, soltos, estarão expondo a comunidade de etapas em risco. Então, a gente pede que a população, identificando o local que esses indivíduos se encontrem, informem a Delegacia. Quais os principais crimes que eles estão sendo enquadrados? É, latrocínios. E um deles, o que foi recolhido, é dois crimes de roubo. E essas prisões, essa operação de hoje, pode ser um desdobramento da investigação sobre a morte de segurança, contados? É, na verdade, os crimes que foram desencadeados com a operação de hoje, a resolução dos crimes, é justamente o latrocínio que ocorreu contra o vigia da Corsã, o Toco, que era bastante conhecido aqui na comunidade, e a população já nos solicitava uma resolução desse crime. E também um outro latrocínio que ocorreu há poucos dias, em Sentinela, onde foi subtraída a caminhonete da vítima. Então, esses dois crimes foram solucionados e fazem parte, então, da operação. Alguns desses indivíduos que foram alvo, que foram objeto da operação de hoje, então participaram desses delitos. Mais uma vez, durante o período de greve, a Polícia Civil continua atuando energicamente na cidade e na região, né? Exatamente. Isso é uma dificuldade, né? Já é de conhecimento notório que a Polícia Civil se encontra em greve em razão do não recebimento dos salários. Mas, como essas prisões eram casos de gravidade, que estavam expondo em risco à comunidade, caso esses indivíduos permanecessem soltos, não fossem capturados, então a Polícia Civil, mesmo assim, suspende a greve e atua em prol da comunidade. Como a gente tem feito. Casos graves e urgentes, a gente não deixa de estar atuando. A importância da ação conjunta com o delegado Vladimir Dasha, chefe da Regional e Brigada Militar, como foi o resultado disso? Isso tem sido, pelo menos, importante para poder ter um resultado mais efetivo, né? Exatamente. Como a gente sabe que o problema de efetivo é uma situação real aqui em TAPES, a gente tem se utilizado de meios paliativos, de meios alternativos para tentar suprir essa deficiência. Um deles tem sido contar com o apoio da Regional, com o efetivo da região de Camacuã, para nos prestar esse auxílio aqui em TAPES, sempre que é necessário. Então, os colegas da região nos prestam esse auxílio e também da Brigada Militar. A gente tem trabalhado em conjunto com a Brigada Militar. Então, na verdade, o efetivo que é X, ele passa a ser dobrado quando tu atua em conjunto. E isso tem dado, com certeza, resultados bem positivos, porque a gente tem trabalhado junto, né? Tanto na parte de investigação, troca de informações, quanto também na parte de execução de prisões. Então, hoje, a Polícia Civil tem contado com esse apoio dos colegas da região e também tem contado com o apoio da nossa Brigada Militar local e também da região. Isso tem facilitado bastante o desempenho do nosso trabalho. Última pergunta, quantos policiais envolvidos, Brigada e Civil? Entre policiais civis e militares foram 20 e foram utilizados um total de 7 viaturas. Delegada, na sua primeira operação aqui em TAPS, a operação resposta, a senhora afirmou que a criminalidade poderia ficar atenta porque a polícia age energicamente. Isso é mais uma comprovação desse trabalho aqui em TAPS. Exatamente. Da outra vez, né, já foi referido que a criminalidade, né, que os criminosos tivessem cuidado porque a gente estaria atuando e, realmente, né, a Polícia Civil tem atuado, Brigada Militar também. E fica o recado para quem quer cometer crime que não fique em TAPS porque vai ser responsabilizado. Tanto que hoje a gente já tem aí praticamente todos os crimes que envolvem violência contra a pessoa, que envolvem gravidade, hoje eles estão solucionados pela delegacia. E os indivíduos, né, ou já estão presos ou com os mandados de prisão expedidos. Então, a gente espera que com essa operação de hoje, somando-se a outra operação, né, a operação resposta que foi desencadeada há um tempo atrás, a gente consiga tirar de circulação aí, ó, praticamente a maioria desses indivíduos que têm praticado crimes com violência, né, crimes de roubos, enfim, esses crimes que trazem uma sensação de desconforto para a comunidade. Então, eu acho que a gente fecha hoje com a retirada de circulação, né, claro que a gente ainda falta capturar dois indivíduos, desses criminosos de maior periculosidade que estavam atuando aqui na nossa cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho